Estamos de volta para a segunda parte do programa ArMagazine, onde vamos continuar a ver uma versão alargada da entrevista ao escritor e jornalista Luís Osório. Esta é uma entrevista que, sinceramente, relembramos no novo número da revista. Antes de continuarmos, vamos desvendar um pouco de uma das páginas da revista em especial, uma página que tem como título uma pergunta. E essa pergunta é, queres crescer comigo? Cá está, é esta a página. E esta página dá acesso a um vídeo que pode aceder através do seu smartphone com a leitura de um QR Code e que mostra um pouco daquilo que é a viagem do crescimento quando se chega a um lugar novo. Vamos ver um excerto desse vídeo. E aí No sério Quando eu me senti muito curioso, uma cidade maravilhosa. Uma boa pessoa me sentindo muito bem. Quando eu vejo o que tudo vai ver. Pes-A-Z-CAN-D-MAH, NGARES-M COMPARED TREGEMO. Ais-a-R-O-JADO, afezão-est-ro-a-z-dest-dá-d. E mais não mostramos. Fica aberto o apetite para poder ver o desenlaço desta abordagem. Convidamos naturalmente a ver todo o vídeo através do seu smartphone com a revista Ar Magazine. Podem ainda ver este vídeo na íntegra na ArrozTV, como sempre, no YouTube e no Facebook da Junta de Freguesia. Para já, vamos continuar com a entrevista a Luís Osório. Fique por aí. Costumo a partilhar bastante regularmente textos e outras publicações online, numa rede social. O confronto daquilo que tem a dizer com os outros é algo que faz crescer também. Absolutamente. É o que temos falado. Essa partilha numa rede social não é o meu trabalho, mas é essencial no meu tempo. E é essencial para ouvir os outros e para partilhar com os outros. Para me dar ao mundo sem rede. Para, no fundo, partilhar aquilo que... Não é aquilo que sinto, mas aquilo que penso. Porque o exercício da escrita é um exercício que às vezes causa alguma... Sempre alguma perplexidade. Porque eu digo sempre que eu nunca escrevo aquilo que estou a sentir. Escrevo sempre aquilo que penso, que são coisas diferentes. Quando escrevemos aquilo que sentimos, são as nossas entranhas que são dominantes. Quando escrevemos aquilo que pensamos, é o exercício da escrita e do pensamento que é importante. Portanto, essa partilha com os outros, ouvir os outros, é o mesmo princípio que me leva a sentar com uma pessoa mais velha e que me conta o seu livro sem eu ter necessidade de o comprar porque não o posso comprar. E esta coisa muito intelectual, que é horrível de nós achar que sabemos tudo sem ter que ouvir os outros, mesmo pessoas que não leram o suficiente, que nós menosprezamos porque, teoricamente, não nos podem dar nada. Isso é uma perda enorme que não nos faz crescer, que nos impede o crescimento para outras margens. Não se cresce apenas lendo a montanha mágica do Tomás Mano. Faz questão de partilhar todos os dias textos. Foi algo que se comprometeu consigo próprio a fazer? É verdade, é verdade. Há um princípio, há um compromisso comigo próprio que foi escrever um pensamento por dia até ao fim da minha vida. Portanto, é um pensamento... E partilhá-lo online? E partilhá-lo, embora essa é uma consequência de... Há momentos em que... Há dias em que não partilho nada, em que coloco... Em que não vou sequer à rede social, mas... E há outros dias em que partilho coisas que já escrevi antes e que guardo as outras para mim. Mas isso é uma coisa muito pessoal. é encontrar todos os dias um momento de pausa. No fundo é isto. Eu não tenho... Acredito. Acredito em Deus. Não sou religioso. Não rezo normalmente. E digamos que a minha oração é o meu período em que penso sobre... E tento regressar um bocadinho à pureza das ideias absolutas. Falar outra vez da morte, da vida, do amor, da paixão, do desamor, de Deus, claro. E, portanto, essa é uma forma de estar comigo e de tentar convocar os meus fantasmas. Porque acho que não se pode crescer se não crescemos interiormente também. Como é que tem sido essa exposição online dos seus textos e esse contacto direto com as pessoas? Qual é que tem sido a sua experiência pessoal? É uma experiência... É uma experiência mesmo extraordinária. porque há pessoas que liabilizam as redes sociais e, certamente, as redes sociais têm como a própria vida, como tudo aquilo que o ser humano faz, têm o seu lado sombrio e o seu lado luminoso. Têm uma profunda perversidade e uma profunda redenção também. É aquilo que nós fazemos. se nós regamos aquilo por dentro a nossa parte luminosa em vez da parte sombria certamente que a nossa luz vai aumentar. Mas também se regarmos a parte sombria certamente que essa parte sombria vai aumentar também. No meu caso tem sido uma experiência muito boa à partilha com as pessoas. As pessoas são indecidíveis comigo e são um grande apoio que me faz crescer todos os dias. Há pessoas que dizem que as redes sociais são um terreno que não é muito profícuo a partilhas mais profundas ou que incitem a um pensamento que demora mais tempo por estarem muito ligadas a um certo imediatismo documentário e isso não é aquilo que sente relativamente às redes sociais. Tento fazer o contrário disso e isso sem prejuízo de muitas vezes também de dar de ser leve de tentar ser leve de dizer uma piada até porque enfim não tenho muitas qualidades julgo que não tenho muitas qualidades mas acho que uma das qualidades que tenho é algum sentido de humor e não me levar muito a sério. Portanto há momentos em que isso é muito visível há momentos em que sou muito auto-irónico e há outros momentos em que o que é perigoso porque regra geral as pessoas não são muito irónicas e percebem menos a ironia são mais diretas e levam sempre muito fazem uma interpretação muito direta daquilo que se diz e às vezes têm que ter algum cuidado porque enfim quando estou quando há um pensamento muito depressivo é sinal que eu não estou nada depressivo lá está é o sentir e o pensar mas eu acho que as redes sociais devem ser tudo e há um déficit de profundidade também e essa profundidade é interessa-me sempre ir um bocadinho contra a corrente daquilo que é determinado daquilo que está determinado o meu percurso por exemplo é um percurso muito ligado a uma série da minha geração de uma elite de uma elite que foi que fez que fez livros que cresceu com 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 o D.N. Jovem que foi um suplemento literário juvenil que trouxe muita gente que depois foi reconhecida e muita gente muitas pessoas que de quem sou amigo me criticam porque até intimamente diz mas porquê que tu gastas tanto tempo com redes sociais quase que parece uma coisa de autoajuda e tu tens devias estar a escrever romances que fossem que fossem muito mais muito mais difíceis muito mais complexos e estás eu acho exatamente o contrário acho que nesta fase eu devo dar-me aos outros e devo aprender e crescer com os outros e ser se quiserem até uma uma autoajuda cheia de sombras porque de facto os meus textos são textos que enfim se são de autoajuda nunca a autoajuda falou tanto de falou tanto da morte falou tanto das nossas sombras daquilo que nos às vezes devora eu não por exemplo eu não acredito na felicidade porque porque a felicidade é uma ideia reacionária é uma ideia que nos trava ao crescimento porque nós crescemos com a ideia que a felicidade é possível que a felicidade enquanto ideia absoluta e depois quando percebemos que a felicidade não é possível o que nós fazemos é estar a produzir uma geração gerações de pessoas frustradas que chegam à idade em que acham que a felicidade afinal sendo possível não foi conseguida e atingida e então ficam extremamente frustrados por isso ora a felicidade nós não estamos aqui não acredito que estejamos aqui para ser felizes estamos aqui para procurar a felicidade que é uma coisa diferente e a procura talvez seja a felicidade que as pessoas falam procurar sempre mas sem a ideia de a atingir aliás seria uma coisa terrível nós atingirmos a felicidade é um estado como é que é possível ser feliz com tanta loucura à nossa volta era até uma coisa bastante egoísta a questão da viagem ser mais importante do que o destino é isso? sem dúvida é isso e falou também em... é talento eu gasto tantas palavras e tu disseste uma frase para que definiu tudo é um lugar comum é mas verdadeiro falou também que não se leva muito a sério não se levar muito a sério isso é um ingrediente importante para crescer também é um ingrediente importante para sobreviver também o mundo pede-nos sempre tantas coisas teoricamente há sempre olhares para a nossa vida pessoas que esperam que façamos uma coisa e não façamos outra que possamos ir por um caminho e não por outro e essa pressão e essa pressão a pressão de ganhar não é a pressão de ter resultados é uma pressão que é muitas vezes tão forte que se nos levarmos mesmo a sério vamos ou seja ou vamos cair destinoados é contra o producente é é porque porque nos impede também de escolher um caminho que seja um caminho que contemple todas as variantes porque o caminho individual é um caminho que se faz de vitórias certamente se nós estivermos sempre a perder é é muito complexo é muito complicado apesar de eu gostar muito e ser muito fascinado com os losers do cinema os não existe arte sem baseada nas vitórias a arte se existisse enquanto ideia de felicidade não existiria nós não conseguimos reter nenhum grande romance da história que seja um romance sobre felicidade eu não me lembro não me lembro nenhum quando vemos os grandes pintores a mesma coisa os os grandes dramaturgos os grandes encenadores o grande ingrediente da cultura da arte é uma ideia de do inexplicável do que não conseguimos compreender da falha da inquietação da inquietação da falta de apaziguamento da procura pronto esse é o que quem são esses esses losers do cinema ah não bem é começar pelo Clint Eastwood que é um Clint Eastwood é um é um realizador ou o Scorsese são enfim dois realizadores americanos que gosto muito e cujo cinema é um cinema é um cinema em que os personagens principais dos seus filmes a começar pelo próprio Clint Eastwood que protagoniza muitos dos seus filmes quando vemos o grande Torino por exemplo vemos a imagem de um loser de um falhado de um vencido mas eu acredito que a soma das derrotas pode dar vitória no fim isso eu acredito muito mas eu acredito Legenda Adriana Zanotto